Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina, agora para a gente falar da MuscleFull. MuscleFull, ela tem, tô aqui no site oficial dela, tá? Ela tem três tipos de creatina, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá, esse aqui é o primeiro, essa creatina quality, ela tem disponível nos tamanhos 100 gramas e 300 gramas, só que ela tem uma pegadinha, tá? Que é importante ficar atento. Ela não é 100% pura, ela tem adição de maltodextrina. Maltodextrina é carboidrato, então uma porção de 6 gramas dessa aqui vai te dar 3 gramas de creatina, ou seja, então em vez de você tomar 3 gramas de creatina, que se torna 3 gramas, você tem que tomar 6 gramas para você ter os 3 gramas. Então uma porção, uma embalagem de 100 gramas vai durar aí, dividido por 6, vai durar uns 15 dias, né? 18 dias, 17 dias, por aí. Não chega a durar um mês, porque você acaba tomando um pouco mais a quantidade do pó, porque metade do pó é maltodextrina, não é creatina, tá bom? Tem gente que fala que tomar com amalto dextrina é melhor a absorção, mas é o que eu sempre digo, pra aí você não precisa ter amalto dentro da sua creatina, é só você tomar junto com alguma refeição a sua creatina. Então almoço, janta, café da tarde, café da manhã, tomar a creatina junto com a refeição, você vai ter o carboidrato da refeição, a gordura, a proteína, vai ter o pico de insulina, vai ter tudo, entendeu? Então você não precisa ter amalto dextrina dentro da sua creatina. Creatina pura acaba sendo melhor, porque você tem somente a creatina ali naquela embalagem, beleza? Eles têm também essa outra opção aqui de creatina, que vem com sabor. Então, pra quem não gosta muito do sabor da creatina, essa aqui é uma opção válida, né? Vamos olhar aqui a tabela. A tabela deles, esse daqui não tem carboidrato, olha só, peraí, o natural não tem carboidrato e o sabor laranja e limão tem 1.5 grama de carboidrato. Então essa creatina, ela é melhor do que a quality, porque essa natural, ela não tem carbo, ela só tem creatina mesmo, tá? Mas é interessante analisar o seguinte, ó, você toma uma porção de 5 gramas pra você ter 3 gramas de creatina. Então ela também não é 100% pura, beleza? Porque se não você tomaria 3 gramas da porção, você teria 3 gramas de creatina. E aqui você tem 3 gramas de creatina com 1.5 de carbo, tá bom? É pouquinho carbo e tal, mas beleza. Aqui eles dizem que a creatina monoidratada na tradicional é só isso. O que é um pouco interessante, porque aqui a porção diz que é 5 gramas, só que só vem 3 gramas de creatina. Pra onde vão os outros 2 gramas que, né, do produto? Não fala. Então a tabela aqui seria legal se a gente tivesse um parecer deles explicando um pouco mais sobre essa questão do porquê a porção é 5 gramas, mas dentro da porção só tem 3 gramas de creatina e não tem mais nada, né? Onde vai esses outros 2 gramas? Pra onde eles vão, né? Beleza. É isso então. Então também tem essa opção aqui pra você. E eles têm, por fim, eles têm essa última opção aqui, que é a... Ah não, é a mesma que a gente viu. É a mesma. Beleza? Então você também tem aqui na Shopee. Na Shopee você tem ele à disposição, agora tá esgotado, mas talvez outros vendedores tenham. E aí tem o preço e tal, e se você quiser fazer um teste, no caso aqui, ó, não é a Muscle Full, tá? Não é a Muscle Full Quality. Não é a primeira, é aquela que a gente viu o segundo, né? Se a gente jogar aqui creatina, vamos ver se tem de outros vendedores aqui. Se a gente testar aqui... Ah, nenhum resultado foi encontrado. Vamos tirar isso aqui, vamos jogar só creatina, Muscle Full. Aqui, tem vários outros vendedores, ó. Tem aquela lá, a primeira que a gente viu, que não é 100% pura, tem a maltodextrina, tem a outra natural, não tem nenhuma com sabor de laranja aqui. Ah, tem essa aqui. Ah não, essa aqui é BCAA, é outra coisa. Então é importante aí você escolher a creatina que você acredita que vai, mas vai, né, tem um custo-benefício pra você. Tem gente que gosta de testar novas marcas, que é bacana, tem gente que gosta de ficar nas mais tradicionais, que acaba tendo uma confiança maior. Então vai aí de você, se você quiser dar um voto de confiança na Muscle Full, você pode adquirir aí pela Shopee, ou então se você achar que não vale a pena, você pode olhar as outras análises aqui do nosso canal, até achar a marca que você acredita ser a ideal pra você, ok? Um forte abraço então e te espero num próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.